A partir deste mês, o comprovante do crédito do benefício pago para aposentados e pensionistas do INSS terá validade de 90 dias. O beneficiário poderá apresentar o extrato junto com um documento como RG para comprovar a renda junto a órgãos públicos e entidades privadas. O extrato fornecido pelos bancos pode, por exemplo, ser utilizado por pensionistas e aposentados para solicitar o abatimento de 50% do valor da passagem em viagens entre estados. O direito é garantido pelo Estatuto do Idoso a pessoas com mais de 60 anos e renda de até dois salários mínimos por mês. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda por Sônia Ruberti